Olá, pessoal! O seu processo está levando muito tempo na imigração? Você não aguenta mais esperar? Acha que o oficial de imigração está dormindo no ponto? Quer tentar agilizar seu processo judicialmente? Fiquem ligados! Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre um tópico aqui também importante, mas não é para todo mundo e não é para todo caso, tá? Se você tiver um processo que está na imigração levando muito mais tempo do que o normal, e o normal não é o normal que a imigração publica, não. É o normal que a imigração sempre praticou, tá? Então, por exemplo, permissão de trabalho. Está levando, às vezes, 13, 15 meses para a imigração emitir a permissão de trabalho ou renovar uma permissão de trabalho existente. E isso é abusivo, entendeu? Então, a própria diretora do serviço de imigração falou que isso aí é fora do comum, que é fora do normal, que é inadmissível. Então, está acontecendo bastante. Então, outras aplicações, por exemplo, a pessoa que vai para uma entrevista de casamento, por exemplo, vai para a entrevista, tem entrevista normalmente, e a imigração passa meses sem dar uma decisão. A gente fica, às vezes, a gente aqui no escritório, né, e também os clientes, ficam, às vezes, fazendo aqueles increase, né? Mandando perguntinhas, como é que está o processo, está fora do tempo normal, não sei o quê. E a migração dificilmente ou raramente vai levar esses increase a sério. Vai dar um e-mail para você, dizendo que realmente está levando um pouco mais de tempo, estão trabalhando no processo, se você não vir nada dentro de um certo período de tempo, volte a contactar eles lá. Então, e nada se resolve. Então, a gente está já cansado dessa situação. Então, os advogados de imigração, tá? Os consultores, obviamente, não podem fazer isso, porque eles não têm licença para fazer isso. Mas os advogados de imigração têm feito ações de mandado de segurança contra a imigração. Então, o que é uma ação de mandado de segurança? Tem também no Brasil isso, é bem parecido, inclusive. Mandado de segurança serve, nesse caso, toda vez que uma agência do governo tem o dever de agir em um processo e não age no tempo razoável, ok? É o atraso que é injustificável, tá? Ou até pode ser justificável, mas é inadmissível. Então, pessoal, o mandado de segurança serve para isso. Para você pedir a um juiz federal que dê uma ordem ao agente de imigração, ao oficial de imigração, para dar uma decisão no processo. Não é para aprovar o processo, é para dar uma decisão. E isso é uma coisa que tem que ser tomada com muito cuidado, tá? Porque se você tem um processo, por exemplo, muita gente tem o EB2 National Interest Waiver. O I-140 tem uma parte que é matéria de lei, que é a parte do EB2, e tem uma parte que é discricionária, que é a parte do NW, National Interest Waiver. Você não vai entrar com a ação de mandado de segurança para forçar o oficial a decidir uma coisa que é discricionária. Porque se você fizer isso, eu imagino, nem todos os oficiais são assim, mas eu imagino que alguns oficiais podem dizer, ok, você está querendo apressar, está querendo que eu faça decisão mais rápida do que o normal, então tá bom, vou negar o processo. E eles podem negar porque discricionária você não tem muita opção em relação a isso. Então, nesse caso, a gente prefere fazer a ação de mandado de segurança toda vez que o governo tem o dever de agir e não age, num tempo determinado ou num tempo normal. Ou um tempo razoável. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de casos em que você pode fazer o mandado de segurança tranquilamente. E vocês vão saber que muitos de vocês estão nessa situação e não fiquem simplesmente esperando a imigração. Vocês podem agir e entrar com a ação de mandado de segurança. Primeira situação, a permissão de trabalho e permissão de viagem. Então, o chamado convocato, que não existe mais agora, é separado, a permissão de viagem, um documento, a permissão de trabalho, outro documento. Mas esses documentos estão levando muito tempo para sair. A imigração está tentando fazer tudo ficar mais rápido, mas devido à administração anterior, ainda tem essa bagunça aí que estão arrumando e não está saindo o tempo normal. E passar um ano para emitir um cartãozinho é um absurdo. Então, as pessoas estão entrando no mandado de segurança. E toda vez que estão no mandado de segurança, o que acontece? A imigração não quer responder, não quer apresentar uma contestação. Eles preferem aprovar os processos ou fazer um acordo para dar o caso como desmiss. Se aprovar os processos, o caso fica o que eles chamam de mult. Mult quer dizer desnecessário, perder o sentido, porque o que você estava querendo já conseguiu. Então, não tem por que prosseguir aquele processo judicial. Mas então temos a permissão de trabalho, que a imigração tem a obrigação de dar uma decisão. Você entrou com o formulário I-765, eles têm que dar uma decisão. E a previsão sempre foi três meses. O Trump acabou com isso em 2017 e virou essa bagunça aí. Mas a imigração sempre teve o período de três meses para dar uma permissão de trabalho para quem aplicasse normalmente, tivesse tudo legalizado. Então, não é justificável que passe um ano, treze meses, quinze meses, com a aplicação I-765, tá? O mesmo para, por exemplo, se você tem uma petição familiar de uma preferência que não tem fila, não visa bulletin. Depois você pode assistir o nosso vídeo sobre o visa bulletin para entender melhor o que eu estou falando. Se você não sabe o que é o visa bulletin, mas se tem uma preferência de família que não tem fila, você tem direito a fazer ajuste de status. imediatamente a imigração tem que adjudicar isso num tempo normal. Não pode levar um ano, dois anos, três anos com um processo desse. Um exemplo disso é casais, por exemplo, que vão para a entrevista do I-130 com o I-485, o ajuste de status, baseado numa petição familiar com um casamento com cidadão ou cidadão americano. e aí vão para a entrevista, tem entrevista, tudo normal, oficial fala, ok, eu não posso decidir ainda aqui agora, mas você vai receber uma notificação em casa. E aí passa um mês, dois, três, quatro, normalmente eram 15 dias, 20 dias, um mês, vai, que seja, já recebia essa notificação, aprovando o processo ou pedindo mais algum documento, se estivesse faltando alguma coisa. Mas agora não está passando cinco meses, seis meses, sete, oito, dez, às vezes um ano, já vem caso de um ano e meio e a imigração não deu nenhuma decisão no processo, tá? Eu entendo que houve essa fraude aí de casamento falso, que a gente estava investigando muitos casos, mas todos os casos não podem ser mantidos como reféns porque teve muita fraude. Eles podem simplesmente dar o green card, se eles quiserem aprovar o caso no tempo razoável, e se depois verificar que teve fraude, vão e tomam o green card e dizem que a pessoa cometeu fraude, blá, 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 e pronto, está resolvido o problema. Não precisa ficar segurando esse green card como se fosse um direito irrevogável que deu para a pessoa. Então, é injustificável que a imigração leve tanto tempo para adjudicar uma petição familiar com ajuste de status em um caso de casamento com um cidadão americano, tá? Então, é um caso bem straightforward, todos os elementos devem ter sido já observados pelo oficial até a hora da entrevista. Não é um caso muito complexo, não tem por que levar esse tempo todo. Então, o seu caso, você fez a entrevista já e está atrasado, já passaram 3, 4, 5, 6 meses, 8, 10, 1 ano, entre comandado de segurança, tá? Procure o seu advogado e diga, eu quero entrar em comandado de segurança, porque isso não é justo, não é normal e não deve ser admitido pelos imigrantes. Outro exemplo também que está acontecendo bastante, aquele formulário I-824, é um formulário usado para que a imigração dê uma ação, faça uma ação em uma petição que foi aprovada, ou uma aplicação que foi aprovada. Por exemplo, você tem o I-140 aprovado, quer incluir membros da família que estão no Brasil, você então vai fazer o I-824, a imigração vai emitir uma cópia daquele aprovo notice para o National Visa Center para começar o processo consular. Então, tem gente aí esperando mais de um ano para a imigração emitir uma cópia simples da aprovação do I-140 e mandar para o National Visa Center. Isso é um absurdo, não tem como conceber uma situação como essa. Então, se você tem o I-824 e está pendente por mais de 3, 4 meses, você pode entrar com a ação de mandato de segurança e a imigração provavelmente vai fazer um acordo ou vai simplesmente aprovar o processo para não ter que responder na corte, tá? Então, é outro exemplo fácil de entender. Também tem casos de petição de trabalho, por exemplo, a EB1, EB2, que eles tiveram a entrevista e até hoje não saiu nada. Tem gente que está mais de 2 anos depois da entrevista em caso de EB1, de Multinational Executive Manager, por exemplo, e não saiu ainda a decisão. Isso depois tudo está aprovado já e tem a entrevista. A entrevista até já aconteceu. Então, é um absurdo levar esse tempo todo com um processo como esse, entendeu? Então, é. Nesse caso, também vocês podem entrar com a ação de mandato de segurança porque não é decisão discricionária que a migração não está fazendo. É uma decisão que a migração tem que fazer realmente embora o ajuste de status seja uma decisão discricionária, mas não é discricionária que eles podem levar o tempo que eles quiserem. Porque há discricionariedade em relação a aprovar ou negar, não em relação ao tempo que vai levar para decidir aquele processo, para dar uma resposta naquele processo, dar uma decisão naquele processo. Então, tem várias outras formas, vários outros processos que podem ser objeto de mandato de segurança e a migração passar do tempo razoável para adjudicar, tá? Agora, eu vou voltar a falar porque eu sei que muita gente vai perguntar sobre isso. Você não deve, na minha opinião, pelo menos, a gente não gosta de fazer ação de mandato de segurança em processos em que a decisão é discricionária e que o oficial pode simplesmente negar o processo porque está querendo dar pressa nele ou nela. Então, nesse caso, o I-140 é B2NW, eu não sugiro, não recomendo fazer a mandato de segurança. Outros advogados podem dizer que recomendam. Eu até entendo que realmente a migração não deve retaliar porque você impetrou uma ação de mandato de segurança, mas nós aqui preferimos não fazer nesse caso para proteger você, nosso cliente. Agora, se é um processo que é, por exemplo, um I-140 de EB3 ou um I-140 de EB2 normal, esse processo cabe mandato de segurança porque é matéria de lei, matter of law. Então, cabe mandato de segurança, você pode fazer tranquilamente e provavelmente a migração vai fazer um acordo, vai aprovar esse caso. Ou pelo menos remitir uma decisão. Mas o que você quer realmente é isso aí, é que a migração tem que sair do muro. Ou você aprova ou você nega, mas não fica deixando a gente aqui esperando esse tempo todo. então, para isso serve a ação de mandato de segurança. E uma ação de mandato de segurança, só para dar uma pequena noção de como funciona, você entra com a ação de mandato de segurança e faz a citação da agência do governo que está com o seu processo. E ela deve ser o departamento de Homeland Security, pode também ser o SIS, que é parte do departamento de Homeland Security. Então, você vai entrar com a ação de mandato de segurança. Daí, vai citar a agência do governo e eles vão ter 60 dias para apresentar uma contestação. Nesses 60 dias, eles vão provavelmente chamar a imigração e dizer, dá para decidir esse processo aqui logo para não ter nem que apresentar uma resposta, porque eles são advogados, trabalham para o governo, estão muito ocupados com muito mais processo do que ficar respondendo de lei, atraso da imigração em adjudicar petições e aplicações. Então, realmente, fatalmente, eles vão pedir a imigração para já aprovar aquele processo, para dar uma decisão, para não terem que fazer uma defesa e apresentar a corte ao juiz federal. Então, tem 60 dias. Se eles contestarem a ação, daí a gente pode fazer o que a gente chama de Motion for Summary Judgment. É pedir um julgamento antecipado da LIDE, porque é a matéria toda de direito que está ali e não tem provas mais a fazer, todas as provas já estão nos autos. Então, a gente pode pedir isso. Eu nunca tive que fazer essa motion em nenhum mandato de segurança, porque, geralmente, a migração procura se ver livre desse processo. Então, é uma medida muito eficiente. Se você tem seu caso atrasado, você está com pressa e quer realmente resolver e ter uma decisão, não importa o que decisão seja, mas você quer decidir o processo, mandato de segurança pode ser a sua solução, mas, como todo na vida, use com prudência. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a compreender essa ferramenta muito importante para que seu caso seja adjudicado num tempo razoável e não da forma que a migração está fazendo, tá? É isso aí, pessoal. Fique conosco e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.